Oi, tudo bem? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo de dicas. Dicas pra quem tá entrando no mundo da maquiagem. Eu peço desculpa por eu tá dublando esse áudio, é que deu problema no microfone. E pra não perder o vídeo que ficou bem legal, eu resolvi dublar. Então se você gostou já se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixa aquele like pra me ajudar e vamos pro vídeo. A primeira dica é primer. Primer é sempre essencial, seja a sua pele seca ou oleosa. Você só vai ter que escolher primer certo pro tipo de pele certa. Comprou aquele tom errado de base, claro, e não sabe o que fazer? Ou então o tom escuro também e não sabe o que fazer? É óbvio, todo mundo faz esse erro, comete esse erro. Pega os dois tons errados que você já comprou e vai misturando até chegar o seu tom. Eu te garanto que você vai conseguir e não vai perder dinheiro. O côncavo. O côncavo é um mistério. Tem muita gente que não sabe aonde é o dito do côncavo na hora de fazer uma maquiagem. Pega o seu pincel, uma sombra marronzinha e vai marcando o seu olho, vai sentindo o seu olho. A hora que você sentir que o pincel afundou ali, entre um ossinho e o globo ocular, é ali o seu côncavo. Você vai pegar o pincel lápis e vai desenhar essa meia lua que você tem ali. Depois é só pegar um pincel macio com pó e espumar bem isso daí. Você vai criar um espumado maravilhoso e super fácil. Acabou o delineador em gel e não sabe o que fazer, amiga? Pega o seu rímel, pega a máscara de cílios aí, a mais pretinha que você tiver e a prova d'água, o seu pincelzinho chanfrado. Bora delinear esse olho, não tem segredo. A máscara prova d'água é um dos melhores delineadores que tem, eu te garanto. Faz o teste que você vai ver. Mais uma vez, a sombra marrom. A sombra marrom é coringa na maquiagem e ela te ajuda em formas, desde fazer o côncavo até a sobrancelha e até o contorno do nariz, que é o caso aqui. E vai vir bem em cima daquele ossinho, acima do nariz. E vai desenhar duas linhas bem paralelas para esfumar depois com o pincel bem fofinho e o pó da cor da sua pele. E para o contorno? Para você não se perder no contorno e ele não virar uma mancha escura na sua pele, simplesmente escurecer e ficar todo cagado, pega o seu pincelzinho de esfumar, faz o seu biquinho de peixe e começa a marcar o seu contorno. Não vai ter erro desse jeito, o seu contorno vai ficar super localizado. E depois é só vir novamente com o seu pó, da cor da sua pele, e esfumar todo esse contorno que vai ficar perfeito. Agora vamos para a boca? Quem não quer aquele lápis de Kylie Jenner super destacado, desenhado, bocão poderoso? É simples, você vai pegar um lápis um pouquinho, um tom, um meio tom mais escuro que o batom que você vai passar e vai desenhar bem o seu lábio. Só de você colocar o lápis mais escuro no contorno e o batom um pouquinho mais claro dentro, você já vai perceber que você vai ficar com um bocão. E é isso, meus amores. Vocês puderam ver que com produtos que vocês têm na Necessaire é muito fácil de fazer a make. Os detalhes dessa make vão estar todos lá no blog, então acessa o blog www.aiuquero.com para ver tudo certinho e fotos e tudo certinho, tá bom? Um beijo e fiquem bem. Tchau, tchau!